Atenção nessa outra aqui, viu? Vai preparando o bolso aí. Isso porque o governo do estado de São Paulo decidiu aumentar o ICMS. Reajustes podem chegar até 200% e quem vai pagar a conta vai ser você e eu. Os ajustes fiscais anunciados pelo governo do estado de São Paulo em função da pandemia e publicados pela Secretaria da Fazenda implicarão em aumento de até 207% no ICMS em alguns setores, como é o caso dos veículos. Nessa revenda, a notícia caiu como um balde de água fria. As vendas que ainda não foram recuperadas em sua totalidade devem ser prejudicadas com o aumento dos impostos. Nos últimos dois anos, o ICMS já dobrou o valor alíquota dele. A gente pagava 0,9 e já foi a 1,8. Se você pegar um exemplo, um carro popular de 50 mil reais, o imposto que era no passado de 450 reais, só o ICMS. Lembrando que são os cinco impostos que incidem na venda do veículo. Estamos falando só do ICMS. Que era de 450 reais num carro popular, ele já subiu para 900. Com esse aumento que teve em 2018, agora ele vai para 2,7 a partir de janeiro. Mas este aumento não se restringe apenas ao mercado de veículos, sejam eles novos ou então usados. Outras centenas de setores serão impactados com o aumento do ICMS previsto já para esse próximo ano. O anúncio, feito pelo governo do estado, foi a forma encontrada para tentar equilibrar as contas dos cofres públicos. Teve uma queda de arrecadação de ICMS. As empresas que pararam de faturar porque foram obrigadas a fechar e o comércio em geral também, que parou de vender, isso impactou nas contas públicas. O governo quer repor, fazer uma recomposição de contas do seu caixa com esse aumento de impostos. Ao todo, foram quatro decretos publicados pelo governo, segundo a SESCRIP, Associação dos Contadores de Rio Preto. A previsão é de que essa alta valha por dois anos, ou seja, até 15 de janeiro de 2023. Alguns setores foram poupados, mas as alíquotas de quase todo o setor industrial foram ampliadas. O setor de alimento que pagava 7% de imposto vai passar a pagar 9,4. Então teve um aumento de 1,4. O setor de imóveis, material de construção, o vestuário, calçadista, que pagava 12%, vai passar a pagar de ICMS 13,3%. Ou seja, um aumento de 1,3% na alíquota do ICMS. Quem vai pagar essa conta vai ser o consumidor. Esse empresário que atua no setor da construção civil explica que os insumos, que já estão caros por causa da grande demanda, vão ficar ainda mais a partir do próximo ano. Vai ser um ano com um alto preço, que a gente não estava previsto, na verdade. Acredito que todos, como o mercado já teve, já sofreu com a pandemia, ainda sofreu com a alta do imposto, eu acredito que não vai ser legal para ninguém, nem para a indústria, nem para o varejo final, nem para aquele que está construindo. Ou seja, para o mercado em geral, eu acredito que vai sofrer bastante. Já teve já uma reunião com a coordenadoria tributária do estado de São Paulo. E não teve sucesso nessa reunião para poder voltar essa tributação ao normal. Mas na quarta-feira que vem já temos outra reunião. E vamos se unir para a gente conseguir voltar e chegar num consenso. A gente entende que o poder público precisa fechar as contas, precisa aumentar a arrecadação. Só que tem que ser um valor que a gente consiga diluir depois no nosso dia a dia. né?